Não vai, vai Tava eu e Yuri Não vai, vai Os moleque aliado Os bondes tava pesado O bonde, certo? Aí, olha no que deu nessa festa, hein Se liga no bagulho dele Papo verídico, ó Ó, 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 ó Antigamente era menor Só que um dia eu já tô vendo Que a novinha tá crescendo Se desenvolvendo Criou peito, criou bunda E o Andreuzinho já quer pegar Pro chama ela no zap E olha o que que eu vou falar, Yuri Olha o que aconteceu, hein Novinha Já tá na hora Tô vendo que tá maduro E que já aguenta a piroca Novinha Já tá na hora Tô vendo que tá maduro E que já aguenta a piroca Aí, viado Vem naquele beat pesado, tá ligado? Aquele beatzão lá Eu te falei Eu não lembro aqui, cara Desse jeito, ó Desse jeito, ó Sabe por quê? Já gravizou, hein Então vai, vai Antigamente era menor Só que um dia eu já tô vendo Que a novinha tá crescendo Se desenvolvendo Criou peito, criou bunda E o Andreuzinho já quer pegar Pro chama ela no zap E olha o que que eu vou falar Novinha Novinha Já tá na hora Tô vendo que tá maduro E que já aguenta a piroca Novinha Já tá na hora Tô vendo que tá maduro E que já aguenta a piroca Novinha, já tá na hora Tô vendo que tá maduro e que já aguenta a perota É o Yuri, é Pedrada, Yuri Pedrada Então vai Tava eu e o Yuri, os moleque ali Onde tava pesado, onde, certo? Aí, olha o que deu nessa festa, hein Se liga lá pra o Yuri, palco de Deus Ó, ó, ó Sabe, sabe, cala aí, o meu Vitor Patati Aê, tô aqui com o Monstro, tá ligado? Tom, vai, vai, Tom, vai, vai, cheguei MC Andrezinho, que já tá na hora Já tá na hora, certo? Tá na hora, tá na hora Tá rolando a promoção Não conhece? Sete vidas A mais top, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, não é seis Sete vidas Pra você aí compartilhar o vídeo e marcar 50 amigos com a hashtag Fezinho Sete Vida Ó, compartilha o vídeo Marca 50 amigos, certo? Com a hashtag Fezinho Sete Vidas Vai tá concorrendo Tira, moleque Tira, tira Tira que o bagulho tá louco, caralho Vai tá concorrendo o boné Aba reta Ou aba torta Qual que você prefere? Qual que você prefere? Fala aí Prefere aí, Paulo Então Compartilha esse vídeo, certo? Clique em gostar e comenta E Compartilha O vídeo que tiver mais curtida E mais comentário Você compartilhar com a hashtag Fezinho Sete Vidas Se tiver mais curtida Mais comentário E mais compartilhamento Isso aí Tá ligado que você é aqui, ó Já é seu Já vou jogar daqui Vai chegar na sua casa É nóis Olá, tudo bem? Meu nome é Karen Cardoso Eu vim agradecer ao Fezinho Patati A marca Sete Vidas Pelos presentes Que eu ganhei da promoção Hashtag Fezinho Sete Vidas Eu amei o kit Obrigada Um beijão Tchau Tchau Tchau